Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que multa aplicada pela Anvisa não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial. O colegiado firmou entendimento no sentido de que as multas administrativas aplicadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apesar de sua natureza não tributária, não estão sujeitas ao plano de recuperação judicial. No recurso especial analisado pela terceira turma do STJ, uma empresa após ver indeferido o seu pedido para a inclusão de multa da Anvisa, alegou que as multas de natureza administrativa, como a aplicada pela autarquia, não possuem natureza tributária, de modo que, sendo fato gerador anterior à data do pedido de recuperação judicial, o crédito deveria se sujeitar aos seus efeitos. Ao negar provimento ao recurso, o colegiado considerou que tanto a Lei 11.101 de 2005 quanto as normas relativas à cobrança de créditos da fazenda pública não fazem distinções relevantes no tocante à forma de cobrança ou execução sobre a natureza tributária ou não tributária dos créditos fiscais, razão pela qual prevalece a interpretação de que esses valores não devem ser submetidos ao plano de recuperação. Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, o fato de o artigo 187 do Código Tributário Nacional tratar apenas dos créditos tributários e não sujeitar à recuperação não gera a conclusão imediata de que os créditos não tributários deveriam ser submetidos ao plano, sendo necessário o exame das demais normas que regulam os créditos públicos. Legenda Adriana Zanotto